Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de vocês de Roblox, e hoje, pessoal, nós estamos aqui de Mamãe Am. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no jogo chamado Peixe. Peixe. Que é de peixe, pessoal, mas tem dois Es ao invés de um I. É, exatamente. Então, mamis, a gente tem que fazer o quê? Tem que coletar chaves, né? Ah, aqui, ó, a gente coleta essa chave aqui e procura a porta amarela, mãe. Tá, beleza. E a gente é 1 de 14, será que são chaves só? Acho que é, né? É, estágio 1 de 14, a gente pegou aqui a chave e foi. Enquanto isso, pessoal, vai ter o quê? Um peixe perseguindo a gente. Espero que a gente não encontre ele. Tomara que não, né? Tanto que a gente tá aqui na água. Isso aqui é amarelo? Será que é aqui? Acho que não, hein? Ah não, isso aqui é chave laranja. Ou dourada. Ah, ó, o 2 era vermelho. Aham, 2 era vermelho. 2 era vermelho. Eu vou ficar... Ai, o que tá acontecendo? Vestida aqui! Ai, meu Deus, pera. Ele tinha uma calça, gente. O louco, mãe. Ué! Você morreu? Não. Ué, gente, eu tô entalada. Ó, o 1 é verde. Espera, calma. 1 é verde, mãe. 1 é verde? 1 é verde. 2 é vermelho. 2 é vermelho. 1 é verde. 2 é vermelho. Isso aqui é vermelho? Será, gente? Eu acho que é vermelho. Vermelho, né? É vermelho. Ó, complete todas as tasks. Tá, então é pra cá. Beleza, não é pra cá. Acho que ali é só no final. É, ali é só no final. Porta amarela. Alguém viu a porta amarela? Aqui, ó. 1 é verde e daí o 3 a gente pode... Ah! Já dá pra pôr? Eu consegui. Como que troca? Ah não, é que eu tô com a chave na mão. Não! Ah! Sai! Ah, é sério. Ju, ele pisou em mim. Ele pisou em você? Aham. Você acredita nisso? Não. Tá de brincadeira. Ah, não, gente. Que bom que a gente não vê muita coisa, né? Então... Pra você. Ele pisou em você? Não. Não? Eu tô no lobby, Ju. Aqui, eu. Ah, volta, volta, volta. É que ele tá aqui. Que? Meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus. Ali é a porta amarela. Achou? Peraí, deixa... Eu vou te seguir por onde você tava. Pra que lado você foi? Volta, volta, volta. Eu tô no safe zone. Ah, tá. Mas a chave amarela não tava... Ah, eu não consegui entrar. Gente do céu, que dificuldade. Vem pra cá, vem pra cá. Pra esse lado aqui. Tô indo. Quem deixou o peixe escapar do aquário, gente? Brincadeira. Não, mas é um peixe que só tem perna e é tipo estilo palhaço. Então... É o peixe palhaço, literalmente, gente. Ah, mãe. Chave azul? Ah, tava lá do outro lado, né? É, tava lá do outro lado do Skull. Que eu me lembro, no começo, né? A gente pode voltar pra safe zone? Tá, a gente já achou duas chaves, então. Já achamos duas. De 14, nossa, é muita. É muita chave, né? Muita chave pra achar, gente. Olha lá, porta azul. Ah, beleza, espero que ele não apareça. E legal que tá tudo com água, né? Feixe. Aqui embaixo. Tá tudo alagado. Aham, tá tudo alagado. Ah... Ih, parkour. Tá. Parkour é fácil, galera. É fácil. É. Eu vou lá e caio. Ih, caí também. Vai, tira sal. Vai, gente, vai. Fala que é fácil. Não, tem uns parkour que não são... Ué! Ué, Ju, não tá dando isso. Ah! Conseguiu? Ai, dei dois pulinhos bem na pontinha do pé. Daí foi. Ué! Foi, 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 foi. Pera, eu tenho que ir por cima dessas lâmpadas ou segue reto? Ah, segue reto, né? Aqui, bem na pontinha. Uh! Uh! Tô te seguindo, tô te seguindo. Tô vida louca. Só vai. Ué! Eu quase caí. Eu também quase caí, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, esses fiozinhos aqui, eles são sólidos. Ai, 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 ai. Ah, um martelo. Martelo. Tinha algum lugar pra... Ué, mas eu não peguei nada. Não pegou? Ah, será que eu tenho que esperar spawnar? Ai, fica esperando então, pra não fazer o parkour de volta. Ah, tá debaixo aqui da mesa. Tá debaixo da mesa? Tá debaixo da mesa. Pra mim não tá aparecendo. Tá. Tá, beleza. Vamos descer. Agora a gente precisa achar o lugar pra usar esse martelo. Aham. Porque eu não sei onde que é. Ok. Tem aqui. É, aí não é o spawn, não? Ah, aqui é onde a gente colocou o código. O código. O código. Aham. Daí abriu aqui, ó, pessoal, laranja. Ah, eu não coloquei código. Que qual... Que era a cor mesmo? Um é verde, dois é vermelho e o três é qualquer coisa. Eu não sei qual que é o três. Ah, o três a gente não sabe ainda, né? Não, nesse só clica. Ah, você vai clicando? É, vai clicando e daí funciona. Ah, é? É. Funciona onde? Daí ele abre atrás de você. Ué, por que que não abriu nenhum? Um. O primeiro é verde e o segundo é vermelho. Um é verde e o dois é vermelho. Daí o três você vai clicando até ficar tudo, tipo, de uma cor só. Ixi, não deu. Ah, então tá. Tá, beleza, gente. Depois eu faço esse porque talvez pra mim é diferente. Eu não sei. É, talvez a cor pra você é diferente, né? É, talvez era diferente. Aí eu tô tentando a tua combinação, pode ser, né? Aquele ali é o fish, não é? É. Ai, ai, ai. Ali tá a porta roxa. Beleza, gente. Nem sei onde que tá a chave roxa. Precisamos achar o lugar do martelo. Eu tô procurando. Aqui. Ah, era aqui? Sim. Boa. Ali precisa de uma TNT. Agora a gente volta. Mas ele tá ali loucamente. Ih, ele tá bem na frente da porta. Pra cá, moço. Será que ele tá bugado? Moço, eu acho que ele tá bugado, gente. O que se eu for bem no cantinho? Eu fui! Eu morri! Eu fui, Ju, eu consegui. Ó, eu vou reviver, pessoal. Ah, daí eu acho que agora eu só tenho que procurar de volta a chave roxa. Ah, não, já tenho aqui. Ah, tem? Tenho. Boa, Ju. Agora você tem que procurar a porta, que eu tô aqui e eu tô, tipo assim, pulando corda. Só que de... Ai, gente, como que é o nome disso? Esqueci. Negócio que mata, laser. Ah, de laser? Nossa, que difícil! Eu só tô morrendo. Onde que era? Ah, era pra cá, né, gente? Gente do céu, eu só tô morrendo nisso. Calma, vai. É. Tá ali, Nathalie! Pule, 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 pule. Ele tá guardando o cachorro. Ah, gente, isso aqui não dá não. Ele tá guardando o cachorro! Ah, Ju! Será que agora ele tá me seguindo? Tenta. Tenta vir pra porta. Eu tô tentando, mas ele tá ali. Nossa, essa parte do laser não tá dando. Que difícil! Eu só morro! Ah, eles seguem outra pessoa agora, pessoal. Boa! Ah! Que que foi? Ah! Nossa, você já se mandou! Ah! Eu tô fazendo duas doses que pulando e só morro! Ah! Vai pelo outro lado! Eu já tentei os dois lados, Ju. Meu Deus! É muito difícil isso! Ah! Nossa, isso é muito difícil, gente! Tem que ir na direção, tem que ir na direção do laser. Ah! Tem que ir na direção do laser? É! Ah, não! Na direção de onde que ele tá indo! Gente! Esse aqui não tá dando! Aí fica olhando pra trás, fica olhando pra trás! Vai! Vai! Ah! Pulou! 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 Tem que tomar cuidado, mãe, porque ali tem um speed! Tem um speed? É, daí você cai pra fora. Ah, tá, beleza. Aqui... Ah, pra mim tá número 3 aqui, peguei uma chave. Pra mim 3 é tipo rosa, isso? 3? É, pra mim tá um 3 rosa. Então... Ah, o meu é azul. Então é por isso que tá funcionando. Ah, então os meus números são diferentes. Mas aí a gente volta por aqui? Agora a gente volta, né? Ixi! Ah, mas acho que se a gente morrer tudo bem. Será? Eu acho que sim, mas né? Ah, beleza, tô aqui fora. Uh! Pode morrer, Ju. Isso. Agora a gente precisa ir lá pro laranja. Sim, precisamos. Era pra cá? Bora achar então o laranja, gente. Eu acho que eu lembro onde que era, mãe. Cê lembra? Ah, e aperto lá da cor, né? Aperto da cor. Do código, sabe? Ah, sei, aham. Ali, ó. Ali, daí a gente vai pegar a TNT e a gente coloca lá naquele lugar. Tá, beleza. Boa. Ah, mas você tem que ter completado o código. É, aqui, ó. Coloca então pink e daí tenta outro... Ou tipo, qual que você não viu? O 2 eu tenho certeza que era vermelho. Então tenta um de frente. Ah, beleza. Ficou, ficou tudo aberto. Aí, ó. Agora deu certo. Tá, agora segue, mãe. Segue, segue, segue. Tô seguindo. Daí agora a gente vai para a TNT, pessoal. Ó, aqui é porta vermelha. Tá, ok. Porta vermelha. E a TNT, cê lembra onde que era pra pôr? O bom é que o peixe não apareceu mais, gente? Ele deve tá perseguindo alguém, né? Ah, com certeza ele tá perseguindo alguém. Contanto que não seja eu. Ah, não. Aqui, ó, mãe. TNT aqui. Beleza. TNT aqui, cair. Ah, o número 1 é vermelho. Ah, o número 1 é vermelho. Ué, o que a gente tá fazendo aqui? Não entendi. Acho que a gente tem que procurar alguma coisa agora, né? Acho que sim. Ah, ó. 1 é vermelho, 2 é azul. Acho que vai ter outro código aqui. Ah, não, pera. Pra mim aqui é... O 2 é verde. Ah, eu peguei uma madeira. Pegou? Sim. 1 é vermelho, 2 é azul. O 2 pra mim é verde, 1 é vermelho. Aqui, ó, 1 vermelho, 2 é azul. Madeira, peguei a madeira também. Ah, já foi? Nossa, que rápido. Calma, Ju, que eu preciso ver 1. Ah não, mas daí é só 3, né? Então deve ser azul. É, aham. Aí eu peguei aqui, ó, uma... Como é que é o nome? 1 é vermelho. Esse negócio aqui de cortar madeira, pessoal. E esse aqui era verde? Não. Esse era rosa? Não, 1 era rosa, o 2 era vermelho. Meu Deus. Não, gente, não lembro. Pera. Qual que era o teu 1 mesmo? Era vermelho, né? Meu 1 era vermelho. Ah, o meu 2 era verde. E o meu 3? Peguei um pé de cabra. Ah, aqui, consegui abrir, ufa. Conseguiu? Aham, tá, peguei uma serra, uma serra. Onde que eu uso isso? É, sai da portinha aqui, ó, vem pra cá. Pra cá, senhor. Tô indo, tô indo, senhorita. Siga-me, siga-me. Tô te seguindo. Eu tenho um pé de cabra. Tem um pé de cabra? É pra cá, ó. Tá, pra cá. Aí você usa aqui? Aham, usei. E a gente vai voltar, eu acho. Pego o pé de cabra. Espero que sim. Né? Tomara que sim. Pegou o pé de cabra? Peguei, aham. Então beleza. Gente, se não é a Ju, eu não consigo fazer as coisas. Agacha, pra que lado? Ele tá desse lado. Por que que ficou desse jeito então pra gente? Então... Ah, o verde tá aqui, pessoal. Precisamos de chave verde. E de um lugar agora pra abrir com o pé de cabra. Ele tá aqui! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Corre! Uhul! Passou do outro lado. Ok. Eu não vi nenhum lugar pra usar esse pé de cabra até agora. Nem eu, vamos procurar. Pessoal, a gente não achou nenhum lugar pra colocar isso aqui. Então a gente tá voltando dentro das portas. E esse lugar aqui é bem grande. Aham, a gente tá com esperança que esteja aqui. Ah, era aqui, ó. Boa, é aqui, gente. Chave vermelha. Porque, pessoal, a gente andou pelo mapa inteiro e não tinha nada. Inteiro. Dois anos depois e nada, e nada, minha gente. Então a gente voltou aqui. Mas o bicho, pessoal, ele tá aqui atrás. Ele tá aqui, né, fora. Ah, ele, ele. Ele tá bugado. Entra aqui, entra aqui. Boa. Então a gente pegou aqui a chave vermelha, agora é só achar a porta. Boa, Ju. Que era pra cá, né? Eu não lembro pra onde ela é, mas a gente já viu ela umas 100 vezes. Era aqui, ó, gente. Ali, ó. Gente do céu. Muito legal. Falta pouquinho pra acabar. Falta. Que isso? Ah, aqui hoje. Você só pode passar com um pedaço de madeira. Ah, a gente já tinha pego, né? Sim. Ué. Ih, não tem? Ué, a gente tinha pego lá no bueiro. Então a gente pegou. Tá de brincadeira. Tem que pegar mais? Ah, será que você usou só aqui? Devia ter mais uma lá dentro. Não, a gente pegou todas lá. Eu peguei uma só. Mas eu achei que era só um. Ah... Ah, preciso pegar mais madeira? Ah, não acredito. E acho que é mais de uma, ó, porque tem lá atrás também, Ju. É, então, são duas. Nossa. Tá, então vamos ter que voltar. Então bora, procurar madeira. Pessoal, a gente achou os outros dois pedaços de madeira, eles estavam espalhados pelo mapa. Exatamente. E a gente andou várias vezes, daí a gente tava procurando e a gente achou assim, nadando. Então, tava nadando lá e a gente não tinha percebido. A gente achou que era a decoração do mapa, mas não. É. Então são três pedaços de madeira mesmo que você tem que achar. Exato, e agora a gente achou a chave, a última chave, eu acho. A última chave, porque ali tá estágio 13 de 14. Aham. E a última porta que a gente pode abrir é a porta verde. Beleza. Então bora lá. E a gente tem aquela portinha pra sair, eu acho. É, essa aqui ó, né, de completar todas as testes. Isso. A gente ainda não conseguiu. Tá. Você lembra onde que é a porta verde? Lembra. Boa, Ju. Ainda bem que você tem a sua memória. A memória tá funcionando. Boa. Tinha. A minha, gente, a gente tá procurando a primeira chave. Mentira, porque daí também ela tá no lobby, né. Tá exagerando também, né. Não exagera. Ah não. Tem que jogar pedra no peixe? Hã? Pedra. Ah, você tá de brincadeira comigo. Que pedra, senhor? Que pedra? É um fight aqui? É um fight, mas cadê a pedra? É. Cadê a pedra? Das pedras. Que é, gente? Como assim? E cadê ele? Ali é uma pedra. Achou uma pedra? Tá com uma setinha em cima. Cadê ele agora? Tá com uma seta em cima? Você viu? Ah, tô vendo. Uma pedra só? Tem que ser certeira? Ah, tem outra pedra ali. Já vou pegar. Será que dá pra pegar mais de uma? Tem, aham. Cadê? Achou ele. Nossa. Nossa, Ju. Eu errei a pedrada ali. Eu tenho que reviver, pessoal. Pessoal, eu acho que o jogo bugou ali na última. Porque a gente conseguiu atacar uma pedra e depois não dava mais. Não, você tem que ficar comprando vida. Sim. E a gente comprou várias vidas. A segunda pedra não atira. A gente deve estar com algum bug e não tá funcionando, infelizmente. Então vamos fingir que a gente conseguiu. Sim. Porque a gente conseguiu chegar até o final, certo? É. A gente só não sabe o que tem atrás daquela outra porta. Exatamente. Mas tudo bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e 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 no canal. Tchau, 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 tchau. Tchau, galerinha.